O Senhor vai derramar o seu amor Levantamos os braços Nossa Romaria Nossa Romaria Será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Nossa Romaria será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derramar, Senhor Derramar, Senhor Derramar sobre ela o seu amor Derramar, Senhor Derramar, Senhor Derramar sobre ela o seu amor Agora esta noite nós vamos esperar o momento exato Que Jesus vai passar dentro da nossa vida Dentro da nossa casa Dentro do nosso coração Através do Santíssimo E quando ele passar Nós queremos estar no nosso Não é? E também vamos pedir a Jesus que abençoe todos que estão rezando conosco Através das emissoras de rádio Da rede Aparecida Através do Web TV Bom Jesus E esperando Jesus passar A gente vai ver quem sabe cantar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu Vamos lá Juntamente com o coral mais bonito do Brasil Quando Jesus passar Quem sabe cantar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar No meu lugar Quando Jesus passar Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar No meu lugar No meu telônio Jogando a rede Sobre a figueira Ou a caminha Buscando água Jogando a rede Jogando a rede Jogando a rede Jogando a rede Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar No meu lugar Uma salva de palmas Bem bonita para Jesus Que vai passar No meio desse povo bonito Vamos começar Com uma grande oração Pedindo a Deus E a Nossa Senhora Que tome conta Desse povo maravilhoso Que veio de longe Justamente para se encontrar Com o bom Jesus Que não abandona ninguém Apesar de toda dificuldade De todo sacrifício De tanta complicação A gente chegou E chegou com fé Esperança E a? Bom Para visitar o bom Jesus E também para ver Que a Igreja da Lapa É feita de pedra E? Bom Por isso nós vamos visitar O Senhor bom Cadê Betinho? Vamos lá Betinho A Igreja da Lapa É feita de pedra e luz Quem sabe Vou ver se aprender Essa música Vamos lá A Igreja da Lapa É feita de pedra e luz A Igreja da Lapa É feita de pedra e luz Vamos todos visitar Meu Senhor bom Jesus Vamos todos visitar Meu Senhor bom Jesus Somos Romeiros de longe Somos Romeiros de longe É a fé que nos conduz Somos Romeiros de longe É a fé que nos conduz Vamos todos para lá Vamos todos para lá Para visitar o bom Jesus Vamos todos para lá Para visitar o bom Jesus A Igreja da Lapa Foi feita de pedra e luz Vamos todos para lá A Igreja da Lapa Senhor bom Jesus Vamos todos visitar Meu Senhor bom Jesus Senhor bom Jesus da Lapa Aceita a nossa Romaria Senhor bom Jesus Senhor bom Jesus da Lapa Aceita a nossa Romaria Eu sou roubeiro de longe, não posso vir todo dia Eu sou roubeiro de longe, não posso vir todo dia A igreja da lava foi feita de pedra e luz A igreja da lava foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar, meu Senhor, bom Jesus Vamos todos visitar, meu Senhor, bom Jesus Uma salva de palmas para todos vocês que vieram de longe Uma salva de palmas para o bom Jesus, ele merece ou não merece? Vamos dar um viva bem bonito para acordar todo esse povo? Vamos ou não vamos? Amola a garganta, dou uma, duas e três e viva o bom Jesus da Rapa! Eita, agora levanta as duas mãos aí, dá uma sacudida de palmas Uma salva de palmas bem bonita aí para todo o Brasil ver Agora vamos entrar em definitivo ao vivo para todo o Brasil Acompanhar a gente, e vai acompanhar a gente cantando bem bonito Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar Vamos lá, meu povo, vamos, Betinho Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar No meu telônio, jogando a rede Sob a figueira ou a caminha Buscando água pra minha sede Querendo ver meu Senhor Todo mundo, levantando os braços Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar Uma salva de palmas bem bonito Para o bom Jesus Que acolhe esse povo maravilhoso Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado O tema do nosso novenário Senhor bom Jesus Aumenta a nossa fé Vamos dizer juntos, bonito Senhor bom Jesus Aumenta a nossa fé Hoje nós vamos refletir o tema Creio na remissão dos pecados Chegamos a sétima noite da preparação Para a festa do Senhor bom Jesus da Lapa Queremos acolher a todos Que vieram dos diversos estados Deste grande Brasil Acolhemos todos que vieram de São Paulo Rio de Janeiro Mato Grosso e Mato Grosso do Sul Paraná, Goiás, Brasília, Sergipe De Pernambuco, Alagoas, do Maranhão Paraíba, Rio Grande do Norte Os que vieram do Ceará Minas Gerais E o povo que veio da Bahia Essa terra amada e curida Acolhemos de maneira especial Todos os romeiros aqui presentes Que relembram todos os estados Deste grande Brasil Ainda queremos acolher Os radio-ouvintes Que estão sintonizados conosco Através das emissoras Rádio Bom Jesus AM Rádio Jornal AM de Itabuna Rádio Baiana FM de Bom Jesus da Lapa Rádio Itaí E Baitaba FM O Batam FM Nacional de Itabuna E ainda queremos acolher de maneira especial Os internautas que estão em casa Estão em outros países Estão rezando conosco Através da Web TV Bom Jesus Também acolhemos com muito carinho Todos que estão rezando conosco Através da Rede Aparecida O canal de Nossa Senhora Levante os braços E dê uma salva de palmas Bem bonito Para esse povo Que está em casa rezando conosco Agora queridos irmãos e irmãs Voltando o nosso olhar Para a Gruta de Pedra e Luz Vamos acolher a procissão de entrada Cantando o Ofício das Comunidades Venha, ó nações Ao Senhor cantar Venha, ó nações Ao Senhor cantar Ao Deus do Universo Venha, ó nações Venham festejar Ó Deus do Universo Venham festejar Seu amor por nós Firme para sempre Seu amor por nós Firme para sempre Sua fidelidade Dura eternamente Sua fidelidade Dura eternamente Para nós Para nós brilhou A luz da verdade Para nós brilhou A luz da verdade Vimos o esplendor Vimos o esplendor De sua claridade De sua claridade A escuridão A escuridão A escuridão mais E o que nós brilhou A luz da verdade Fui na sua claridade A luz da verdade A luz da verdade E a luz da verdade Cristo Jesus Resplende É nossa alegria Alegria, suba nosso incenso a Ti, ó Senhor, suba nosso incenso a Ti, ó Senhor, este louvor Pascal, se oferta com amor, este louvor Pascal, se oferta com amor, nossas mãos orantes Para o céu subindo, nossas mãos orantes Para o céu subindo, cheguem como oferenda Ao som destino, cheguem como oferenda Ao som destino, glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bem-vindo Glória a Trindade Santa, glória ao Espírito Agora abraçando o irmão que está do seu lado Aleluia irmãs, aleluia irmãs Aleluia irmãs, aleluia irmãs Do povo peregrino, tragam louvação Do povo peregrino, tragam louvação Com as palavras, o reitor deste santuário, Padre Roque Silva, missionário redentorista Prezados irmãos e irmãs, caríssimos Romeiros Rádio ouvintes, internautas E aqueles que participam conosco através da TV Aparecida O nosso muito boa noite É com alegria que nos encontramos aqui nessa sétima noite Em preparação da festa do glorioso Bom Jesus da Lapa E nessa noite eu quero acolher cada um, cada uma Que veio celebrar conosco O que está participando conosco através dos meios de comunicação Acolho aqui no presbitério os padres diocesanos Padre Aguinaldo da Diocese de Itabuna O Padre Jackson da Diocese de Bom Jesus da Lapa Acolho também o Dom Felipe, monge beneditino da Abadia de Salvador E quero acolher também carinhosamente na noite de hoje O nosso pregador, amigo e conhecido deste santuário Também conhecido de vocês Dom Darcy Nicioli Bispo auxiliar da Arquidiocese de Aparecida Vamos acolhê-lo com uma salva de palmas Acolho também Dom César Lau, bispo diocesano da Diocese de Itabuna E Dom César Teixeira, bispo diocesano de Bom Jesus da Lapa E a todos nós vamos nos acolher com uma calorosa salva de palmas Preside para nós esta celebração Dom César Teixeira, bispo de Bom Jesus da Lapa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A vós, irmãos e irmãs Romeiros e peregrinos A graça e a paz de Deus nosso Pai O amor de Jesus Cristo nosso Senhor E a comunhão do Espírito Santo Neste ano da fé Estejam sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu com o amor de Cristo Entronização da imagem do Bom Jesus Queridos irmãos e irmãs Chegou o grande momento De acolhermos a imagem peregrina Daquele que é a causa desta grande festa O Bom Jesus Voltando o nosso olhar Para a gruta de pé de luz Vamos acolher a imagem do Bom Jesus Trazida por uma família daqui da Lapa Cantando, vem bonito Cantem todos um hino de glória Nesta gruta de vida e de luz Vem dizendo a sagrada memória Do excelso Senhor bom Jesus Cantem todos um hino de glória Nesta gruta de vida e de luz Vem dizendo a sagrada memória Do excelso Senhor bom Jesus Vamos dar uma salva de palmas Bonito, mas forte Para a imagem do Bom Jesus Que vem ao encontro do seu povo O bom Jesus O bom Jesus da Lapa A ninguém nega favor Seja pobre ou seja rico Inocente ou pecador Cantem todos um hino de glória Nesta gruta de vida e de luz Vem dizendo a sagrada memória Do excelso Senhor bom Jesus Vem dizendo a sagrada memória Do excelso Senhor bom Jesus Vem dizendo a sagrada memória Do excelso Senhor bom Jesus Elevemos ao bom Jesus A nossa oração Eis-nos aqui Senhor bom Jesus da Lapa Cheios de fé Contemplamos a vossa imagem O coração aberto nos fala De vosso amor por nós As mãos e os pés Cravados na cruz Nos lembram do vosso sofrimento Por nossos pecados O resplendor Sinal de vida nova Nos anuncia vossa vitória Sobre o mal E irradia para nós Uma esperança sem fim O bom Jesus da Lapa A ninguém nega favor Seja pobre ou seja rico Inocente ou pecador Aceitai, ó bom Jesus As nossas fadigas e privações Como gestos de nossa homenagem Acolhei as nossas promessas e orações Como sinais de sincera gratidão Livrai-nos pelo poder de vossa sagrada paixão De toda maldade, fraqueza e dureza de coração Transformai-nos pela força de vossa gloriosa ressurreição Em mensageiros do vosso reino E construtores da paz e da união O bom Jesus da Lapa A ninguém nega favor Seja pobre ou seja rico Inocente ou seja rico Finalmente, dai-nos acesso ao reino eterno Para com todos os santos sermos felizes E cantarmos a vossa glória E a do Pai e a do Espírito Santo Por toda a eternidade Amém O bom Jesus da Lapa A ninguém nega favor Seja pobre ou seja rico Inocente ou pecador Liturgia da Palavra A Palavra de Deus Ilumina a caminhada das nossas comunidades E sustenta a certeza da nossa fé cristã Vamos nesse momento Receber o livro da Palavra de Deus O Evangelho Que vem acompanhado pela Cruz de Cristo O sinal profundo da remissão dos nossos pecados Voltando o nosso olhar para a Gruta de Pedra e Luz Com muita alegria Vamos acolher o Evangelho Cantando Palavras de salvação Somente o céu tem pra dar Tua Palavra de Deus Por isso meu coração Se abre para escutar Por mais difícil que seja seguir Tua Palavra de Deus Tua Palavra de Deus Mais forte Mais forte, mais bonito Mais forte, mais bonito para esta Palavra de Deus Mais forte, mais bonito para esta Palavra de Deus Por isso meu coração Por isso meu coração Tua Palavra de Deus Onde que jorra para a vida eterna Ilumina a nossa vida Ilumina a nossa vida O caminho certo a ser seguido Ilumina a nossa vida O sustento do povo de Deus Ilumina a nossa vida O Palavra inspirada pelo Espírito de Deus Ilumina a nossa vida O semente viva O semente viva lançada por Cristo Ilumina a nossa vida O alimento da alma e do coração Ilumina a nossa vida O Palavra que saísse da boca de Deus Ilumina a nossa vida O boa nova do Pai Ilumina a nossa vida O espada de dois gumes Ilumina a nossa vida O Palavra viva e eficaz Ilumina a nossa vida O luz que ilumina todo homem Ilumina a nossa vida O livro da antiga e nova aliança Ilumina a nossa vida O sustentáculo da esperança Ilumina a nossa vida O sabedoria que conduzes a salvação Ilumina a nossa vida O Palavra útil para ensinar e formar na justiça Ilumina a nossa vida O inspiradora de boas obras Ilumina a nossa vida O Deus nosso Pai Desejamos nesta novena Ouvir a vossa palavra Que ela entra em nossa vida Assim como o orvalho Entra no chão ressequido E ajudai-nos a colocar em prática Essa palavra de vida E com muita atenção Vamos ouvir Amém Com muita fé nesta palavra de vida Vamos aclamar o evangelho cantando Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a Vossa, Senhor Naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor Quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Não te digo até sete vezes Mas até setenta vezes sete Porque o reino dos céus é como um rei Que resolveu acertar as contas com seus empregados Quando começou o acerto Trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse com o que pagar O patrão mandou que fosse vendido como escravo Junto com a mulher e os filhos E tudo o que possuía Para que pagasse a dívida O empregado, porém, caiu aos pés do patrão E prostrado Suplicava Dá-me um prazo E eu te pagarei tudo Diante disso, o patrão teve compaixão Soltou o empregado E perdoou-lhe a dívida Ao sair dali Aquele empregado encontrou um dos seus companheiros Que ele devia apenas cem moedas Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo Paga o que me deves O companheiro, caindo aos seus pés Suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei Mas O empregado não quis saber disso Saiu e mandou jogá-lo na prisão Até que pagasse o que devia Vendo o que havia acontecido Os outros empregados ficaram muito tristes Procuraram o patrão e lhe contaram tudo Então O patrão mandou chamá-lo e lhe disse Empregado perverso Eu te perdoei toda a tua dívida Porque tu me suplicaste Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro Como eu tive compaixão de ti O patrão indignou-se E mandou entregar aquele empregado aos torturadores Até que pagar-se toda a sua dívida É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco Se cada um não perdoar de coração Ao seu irmão Palavra da salvação Glória a vós Senhor A nós descer divina luz A nós descer divina luz Em nossas almas acender O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Senhor Eu creio Mas aumentai A minha fé Rezemos juntos Senhor Eu creio Mas aumentai A minha fé Ergendo os braços para o céu Senhor Eu creio Mas aumentai A minha fé Meu caro Dom César Pai Da igreja de Bom Jesus da Lapa Dom Céslau Bispo de Tabuna Caríssimo Padre Roque Reitor deste santuário Padre Casimiro Seu administrador Padre João Batista Superior Vice-Provincial Queridos sacerdotes Ministros e ministras Que rezam conosco Este sétimo dia Da novena Em louvor Ao bom Jesus E a Senhora da Soledade Querido povo de Deus Como é bom Estar na Gruta da Lapa Não é verdade Aqueles que nos acompanham Pela televisão Lá de longe Nós aproximamos A Gruta da Lapa De todos aqueles Que rezam conosco agora Através da TV Aparecida E TV Escoligadas Eles também estão sentindo O gosto De estar aqui Rezando conosco Agora uma salva de palmas Para aqueles que rezam Conosco Lá de casa E nesta novena De 2013 Estamos fazendo Neste ano da fé Uma caminhada Refletindo Sobre os artigos Do nosso credo Sobre aquilo Que sustenta A nossa fé Sobre tudo aquilo Sobre o qual Se baseia O que acreditamos Coisas importantes Necessárias Fundamentais Crer em Deus Crer em seu filho Jesus Crer na igreja E hoje Vamos refletir Sobre Eu creio Na remissão Dos pecados E não há lugar Melhor Para nós Refletirmos Sobre essa Verdade Se não aqui Neste altar Santo Diante Do bom Jesus Nós o chamamos De Jesus Bom Nós demos Uma qualidade Para Jesus Ele é o bom Jesus Da Lapa Ele é bom Deus é bom Deus é amor Deus é perdão Deus é misericórdia Sem limites Aprendamos isso Quem reza Em bom Jesus Da Lapa Deve levar Para dentro Do seu coração Esta lição Que Deus É bondade Infinita Ele é bom E se ele é bom Nos ensina Também Quão importante É sermos Bom É fundamental Para que a vida Aconteça Que ela seja Regida Pela bondade Pelo amor Pela misericórdia Pela capacidade De perdoar Deus é amor E se encarnou Gente boa Deus deixou A sua grandeza No alto Dos céus E se encarnou No seio Da Virgem Maria Por amor Por bondade Veio ao nosso Encontro Porque nós Havíamos Nos distanciado Dele Deus Se encarnou Por amor E Deus Nos remiu Também Por amor Só é capaz De entender A grandeza E a beleza Do presépio Quem é capaz De contemplar O Cristo Crucificado Vai entender A grandeza Da encarnação Quando contemplar O amor Infinito Da redenção Ele se encarnou Para nos salvar Ele entregou A sua vida Na cruz Para nos remir É este O nosso Deus Meu irmão E minha irmã Diante do amor De Deus Não há pecado Que resista Aprendam De uma vez Por todas Não existe Pecado Que não tenha Perdão Desde que O pecador Se curve Ao amor E a bondade De Deus Então Meu irmão E minha irmã Contemplemos O crucificado E então Ele não está Dizendo Para nós Ainda hoje Hoje Sempre Pai Perdoai-lhes Porque eles Não sabem O que fazem É isto Que o bom Jesus Que atraiu Você Para essa Romaria Está dizendo No seu coração Para você Crer neste amor Neste amor Que não mediu Esforços Que não guardou Nada para si Que foi Inteira Doação Que você Creia neste amor Para se converter Isso Não nos enche De esperança Que nós Nos conhecemos Que nós Sabemos Do nosso Pecado Que nós Sabemos Dos nossos Limites Nós Sabemos Das nossas Mazelas Ah Meu irmão E minha irmã Quem faz A experiência Do amor De Deus Aprende A amar E é capaz Também De perdoar Quem crê Na remissão Dos pecados Se curva Ao amor De Deus E se faz amor Para o outro Eis o grande desafio Para o mundo De hoje Papa Pio XII Saudosa memória Lá pelos anos 50 Quanto tempo Já não faz isso Mas como a sua Palavra É atual Certa feita Ele disse assim O maior Pecado Do mundo Moderno É pensar Que não existe Pecado O pecado Existe O mal Está em Nossas Entranhas O demônio É abusado Eu ouvi Hoje Isso do Senhor Joel Aqui Na praça E o remédio Para isso Não é outra coisa Senão o amor Mas o amor Que nós aprendemos Daquele Que por primeiro Nos amou E não há Amor maior Do que o amor Daquele Que dá a vida Por seus amados Ah meu irmão E minha irmã Quem crê Na remissão Dos pecados Não guarda Mágoas Não alimenta Rancores Não se deixa Levar pelos desejos De vingança É capaz De morrer Para o seu próprio Querer Para amar Para perdoar Para fazer a vida Acontecer Aposto Aposto Pois na vida Crendo No amor Que nos remiu E mude O seu jeito De pensar E o seu jeito De ser Quantas ideias Às vezes Nutrimos No nosso coração Que não são De acordo Com o amor De Deus Se quem acredita No amor De Deus Se sente Amado E ama Se sente Perdoado E perdoa Que sentido Tem então Alguém Que crê Na remissão Dos pecados Que é cristão Apostar Acreditar E defender A pena De morte Não tem Cabimento Isto Mesmo Porque Se nós Entregássemos O direito Sobre a vida E sobre a morte Para o Estado Com certeza Quem seria Condenado Seriam os mais simples Porque os grandes Teriam grandes Advogados Para defendê-los É ou não é? Quem crê Na remissão Dos pecados Se sente Amado E ama Nunca vai apostar Na pena De morte O outro Sempre deve ter Que pagar A sua culpa E ser Justiçado Mas sempre Deve ser dado A ele Uma nova chance Condenar Sempre O pecado Mas sempre Apostar Que é possível Salvar O pecador É isso Que o bom Jesus Nos ensina Como pode Alguém que é cristão Que crê Que crê Na remissão Dos pecados Que se sente Amado E ama Defender o aborto A morte De um inocente Meu irmão E minha irmã A vida é sagrada Desde Desde a sua concepção Desde o momento Em que foi querido Chamado a vida Por Deus Na intimidade Do corpo Da mãe Até o natural Fim A vida É sagrada Não tem Cabimento Alguém que se diz Cristão Que é capaz De olhar Para aquele Que não roubou Nada de ninguém Que não tirou A vida De ninguém Mas deu A sua Apostar No absurdo Do aborto Em qualquer Circunstância Veja Como crer Na remissão Dos pecados Compromete A nossa vida Não é possível Alguém que seja Cristão Que se sente Amado por Deus Sem limites E que aprendeu A amar E por isso Ama Defender a Discriminalização Da droga Dizem Que num primeiro Momento É o drogado Que escolhe A droga Por opção Mas depois É a droga Que lhe escolhe E se torna Para ele Uma corrente Da qual Ele não consegue Escapar jamais Se não Com apoio Com carinho E com amor Então por que Facilitar Que a droga Chegue Aos nossos jovens Já não basta Desgraça Que nós estamos Vendo acontecer No mundo Nunca Nunca Devemos Então Apostar Nos mecanismos Geradores Da morte Sempre Sempre Apostar Na vida Meu amigo Meu amigo Meu irmão Deus nos amou E a referência Sempre para a nossa vida Deve ser este amor Ter cada coisa séria E perdão também Procurar perdoar Como Deus Como Deus nos perdoa Na mesma intensidade E do mesmo jeito Nunca mais Olho por olho E dente por dente Mas amor Amor Até as últimas consequências É isso que nos faz Diferentes É isso que nos faz Cristãos E é desse testemunho Que o mundo de hoje Precisa Numa situação De dificuldade De perdoar Numa situação De limite Da sua vida De desentendimento Na casa No trabalho Na convivência Com os amigos Pergunte-se sempre Numa circunstância Como esta O que Jesus faria? É esta atitude Que você deve tomar Não é fácil perdoar Como é duro Amar o inimigo Como é fácil Amar aquele Que nos ama Mas como é penoso Amar aquele Que nos coloca Descanteio Não é simples Superarmos O nosso orgulho E morrermos Para nós mesmos Para amar Até o inimigo Mas é a isso Que nós somos Chamados Ou será Que Jesus Terá morrido Em vão Meu caro amigo Meu caro irmão Ao passar Por esta Romaria De 2013 De voltar Para a sua Comunidade Tem acontecido Com você Um movimento Interior De conversão Não volte Para casa Com as mesmas Mágoas Com os mesmos Pecados Com o perdão Não dado Não volte Para casa Do jeito Que você chegou Sinta-se Amado Por Deus Jesus é bom Nós o chamamos Assim Senhor Bom Jesus Esse Bom Jesus Na sua bondade Mude a sua vida E faça você ser Diferente Dentro de casa No trabalho Na vida De comunidade Na relação Com os amigos Deixe o passado No passado Não olhe para trás Mas olhe para frente No amplo horizonte Que Deus Descortina Abre Diante de você A partir do seu amor Aprenda esse amor E ame Para você se manter Neste caminho De amor Que Deus nos ensina Amor sem limites Amor que chega Ao extremo Do perdão E eu creio Na remissão Dos pecados A palavra De Deus Não pode faltar Ela que ilumina Que faz com que Nós não Emprestemos O nosso ouvido Para outras Palavras Que nos escravizam Só a palavra De Deus Liberta A vivência Na igreja Que faz com que Eu seja capaz De viver Ao lado do outro Que é diferente De mim Vida E comunidade Que faz crescer E ser gente Cuidado Com a religião Intimista Vivida só Dentro do coração A verdadeira fé Me lança Me leva Na relação Para o outro Os sacramentos Da nossa fé A Eucaristia Perdoa pecados Nunca deixe De comungar Só vai Deixar De comungar Quando houver Algo Que o separe Do Deus E do seu irmão Caso contrário Busque a Eucaristia Como fortalecimento Na fé Para você Não se desviar Do amor De Deus Você que recebeu O seu batismo Batismo Perdoa pecados Por excelência E renove O seu batismo Na profissão De fé De cada dia E quando Se sentir Fraco Faça a experiência Novamente Do amor Que salva No sacramento Da reconciliação Do pedido Sincero De perdão Do desejo Sincero Que brota No coração De recomeçar Quantas vezes For necessário Quantas vezes Eu devo Perdoar Perguntou Jesus No evangelho Perguntou Pedro A Jesus No evangelho Sete Vezes Setenta Vezes Sete Infinitamente Recomeçar Sempre Que o sacramento Da reconciliação O sacramento Da confissão É um presente Que Deus deixou Para nós Na igreja Para irmos Retomando Fôlego Na difícil Corrida Da vida Para nós Nunca Perdermos Esta corrida E sermos Sempre Vitoriosos Com Jesus Não faltarão Cruzes Mas é este O caminho Da salvação Meu irmão E minha irmã Confie No Deus Amor Ele faz Do pequeno Grande Do fraco O forte Do seu Coração De pedra Um coração De carne Capaz De amar Olhando Olhando Para o bom Jesus Neste momento Sagrado Da novena Nós queremos Rezar cantando Perdoai-nos Ó Pai As nossas Ofensas Como nós Perdoamos A quem nos Ofendeu Se eu não Perdoar O meu Irmão O Senhor Não me dá O seu Perdão Eu não Julgo Para não Ser julgado Perdoado Perdoando É que serei Perdoado Vocês Bem alto E bem bonito Perdoai-nos Só Pai Levantando as mãos As nossas Ofensas Como nós Perdoamos A quem Nos ofendeu Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Agora sempre Seja louvado Em nosso nome Exposição Do Santíssimo Sacramento Jesus Sacramentado O pão Da vida Descido Do céu Com muita fé Reverência E adoração Voltemos O nosso olhar E o nosso coração Para a entrada Da gruta De pedra e luz E vamos acolher A razão Da nossa existência O Cristo Sacramentado Cantando Tu és minha vida Outro Deus Não há Tu és minha estrada A minha verdade Em Tua palavra Eu caminharei Eu caminharei Enquanto eu viverei Até quando Tu quiseres Já não sentirei temor Pois estás aqui Tu estás no meio de nós Crio em Ti Vindo de Maria Filho eterno e santo Homem como nós Tu morrestes por amor Viva estás em nós Unidade clima Como o Espírito E o Pai E um dia Eu vencer Tu retornarás Levante o seu braço Na direção Do Cristo Sacramentado Que vem encontrar Com o seu povo Tu és minha força Que vem abençoar E salvar Quando o Deus Não há E dê uma salva De palmas Vem bonito Para esse Jesus Que caminharei Nesse povo Nada nessa vida Nos separará Em Tuas mãos seguras Minha vida Guardarás Eu não temerei O mal Tu me livrarás E no Teu perdão Viverei Ó Senhor da vida Venho sempre em Ti Filho salvador Eu espero em Ti Santo Espírito Santo Espírito De amor Desce sobre nós Luz e mil caminhos Nos conduzes ao matar E por mil estradas Onde andamos nós Qual semente nos levará Hino Cristológico Jesus Cristo é o Senhor Com as palavras deste hino das comunidades cristãs Vamos agradecer ao Pai pelas graças a nós concedidas E adoremos E adoremos a Jesus Cristo O bom Jesus Que se abaixou e veio ao encontro dos pobres Cantemos Jesus Cristo é o Senhor O Senhor O Senhor Jesus Cristo é o Senhor Glória a Ti Senhor Embora fosse de divina condição Cristo Jesus não se apegou ciosamente A ser igual em natureza a Deus Pai Porém esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se aos homens semelhantes Jesus Cristo é o Senhor O Senhor O Senhor Jesus Cristo é o Senhor Glória a Ti Senhor Reconhecido exteriormente como homem Humilhou-se Obedecendo até a morte Até a morte humilhante numa cruz Por isso Deus o exaltou sobremaneira E deu-lhe o nome mais excelso Mais sublime E elevado muito acima de outro nome Jesus Cristo é o Senhor O Senhor O Senhor Jesus Cristo é o Senhor Glória a Ti Senhor Para que perante o nome de Jesus Se dobre reverente todo o joelho Seja nos céus Seja na terra Ou nos abismos E toda língua Reconheça confessando Para a glória de Deus Pai E seu louvor Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor O Senhor O Senhor Jesus Cristo é o Senhor Glória a Ti Senhor Da minha vida Da minha vida Ele é o Senhor Da minha vida Ele é o Senhor Da minha vida Ele é o Senhor Glória a Ti Senhor Jesus Cristo é o Senhor O Senhor O Senhor Jesus Cristo é o Senhor Glória a Ti Senhor Depois de render-vos nossos louvores Acolhei agora o Senhor Bom Jesus As súplicas dos vossos Romeiros Aqui presentes E daqueles Que não podendo participar desta novena Pessoalmente Os apresentam suas súplicas e rogos Nas cartas enviadas Senhor Bom Jesus Através desta carta Venho agradecer pelas bênçãos recebidas De modo especial Quando em 31 de julho De 2012 Encontrava-me em consulta A um cardiologista E ao realizar-se Um exame chamado Teste de esforço Tive um infarto agudo Do miocárdio Fui socorrido Pela equipe médica Do hospital Com poucas chances de vida Mas ao entrar No centro cirúrgico Roguei por vós E fui atendido Pois vi E senti a sua presença Ao meu lado Durante todo o procedimento Hoje Estou com minha saúde Recuperada Sem nenhuma sequela E já voltei Às minhas atividades Profissionais Obrigado Obrigado Bom Jesus Por tantas graças Recebidas Morador De Bom Jesus da Lapa Meu Bom Jesus da Lapa Escrevo esta carta Para dar meu testemunho A todos que estão A todos que estão visitando Sua cidade Em Romaria E aqueles que são apenas turistas Para que vejam O quanto és Grande E poderoso E que não desampara Quem espera em ti Eu envio esta carta Por minha mãe Que é Romeira E é o terceiro ano Que ela vai E a Bom Jesus da Lapa Nunca pude ir Te visitar E agradecer Por tanta graça Que me concedeu Mas tenho certeza Que chegará em tuas mãos Esse testemunho De fé Sempre desejei Ter minha casa própria Mas parecia Um sonho difícil De realizar Então minha mãe Vendo meu desespero Me disse Para pedir Ao Bom Jesus da Lapa Que com certeza Ele me concederia Esta grande graça E foi o que aconteceu Eu consegui Minha casa Eu ainda não estou Morando nela Mas falta pouco Para que isso aconteça Meu Bom Jesus da Lapa Eu enviei esta carta Pela minha mãe Mas eu tenho fé Que com a sua ajuda Ano que vem Se não puder estar aí Para agradecer pessoalmente Com certeza Minha mãe estará E mandarei uma foto Como prova Da graça alcançada Tenho muitos testemunhos De graças Que recebo Do Bom Jesus da Lapa Que não teria como Escrever todas Em simples cartas Apenas peço Que um dia Eu receba A graça De poder estar Pessoalmente aí Para agradecer Por todas elas Obrigado Meu Bom Jesus da Lapa Elevemos ao Pai Por Cristo No Espírito Santo As nossas preces E os nossos pedidos Cantando A Ladainha Senhor tem de piedade De nós Senhor tem de piedade De nós Cristo tem de piedade De nós Cristo tem de piedade De nós Senhor tem de piedade De nós Senhor tem de piedade De nós Deus Pai do céu Tem de piedade De nós Deus Filho Redentor do mundo Vem de piedade Vem de piedade De nós Deus Espírito Santo Vem de piedade De nós Santíssima Trindade Que sois um só Deus Vem de piedade Vem de piedade De nós Vem de piedade Oh Bom Jesus Verbo encarnado Do Pai Vem de piedade De nós Oh Bom Jesus Imagem do Deus Invisível Vem de piedade De nós Oh Bom Jesus Primogênito Primogênito de toda criatura Vem de piedade De nós Oh Bom Jesus Nascido da Virgem Maria Vem de piedade De nós Oh Bom Jesus Caminho, verdade e vida Vem de piedade 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 de nós, ó bom Jesus, Cordeiro Pascal dos Remidos, vem de piedade de nós, ó bom Jesus, Deus Santo de Caridade, vem de piedade de nós, ó bom Jesus, fonte da redenção copiosa, vem de piedade de nós, ó bom Jesus, rico em misericórdia, vem de piedade de nós, ó bom Jesus, esperança dos pobres, vem de piedade de nós, ó bom Jesus, pedra formosa e resplandecente da igreja, vem de piedade de nós, ó bom Jesus, verdadeira joia do sertão baiano, vem de piedade de nós, ó bom Jesus, integrador da nação brasileira, vem de piedade de nós, ó bom Jesus, glorioso paranifo do sertão, vem de piedade de nós, ó bom Jesus, companheiro inseparável dos peregrinos, vem de piedade de nós, ó bom Jesus, ó bom Jesus, manancial de todas as graças, vem de piedade de nós, ó bom Jesus, ó bom Jesus, redentor do mundo, vem de piedade de nós, ó bom Jesus, ó bom Jesus, maior bênção do Pai eterno, vem de piedade de nós, ó bom Jesus, digno de honra, glória e poder, vem de piedade de nós, ó bom Jesus, ó bom Jesus, o mesmo ontem, hoje e sempre, vem de piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, com este canto, a Jesus sacramentado, vamos nos preparar para recebermos a sua bênção, cantando. Tão sublime sacramento, adoremos este altar, pois o antigo testamento, deu ao novo o seu lugar, Vem a fé, por suplemento, o sentido, os cobregar, ao eterno, Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, Ao Espírito, exaltemos, da trindade eterno, amor, ao Deus todo, e triludemos, alegria do louvor, Amém, amém. Do céu lhes destes o pão, e pontei todo o sabor, Oremos, Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial da vossa paixão Concedem-nos venerar com tão grande amor O mistério do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos experimentar em nós a sua eficácia redentora Vós que viveis e reinais pelos séculos do século Amém Olhando para o Santíssimo Sacramento Nos preparemos para recebermos a sua bênção Que esta bênção acompanhe todas as famílias Que nos assistem através da TV Aparecida Que ela chegue na casa de cada um de vocês Acompanhe os radio-ouvintes e proteja e guarde todos os romeiros Que se encontram presentes neste santuário Acompanhe os radio-ouvintes e proteja e guarde todos os romeiros Acompanhe os radio-ouvintes e proteja e guarde todos os romeiros Acompanhe os radio-ouvintes e proteja e guarde todos os romeiros Acompanhe os radio-ouvintes e proteja e guarde todos os romeiros Bendito seja Deus Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo, Paráclito. Bendita seja a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso Pároco e todo o Clero, sobre o Chefe da Nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa, favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade, o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações, tem de misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório, dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Despedida do Santíssimo Sacramento. Voltando o nosso olhar para o pão vivo descido do céu. Levante o seu braço direito e agradeça mais uma noite de oração. Agradecemos aos radio-ouvintes, aos internautas da Web TV Bom Jesus. Agradecemos também aos telespectadores da TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora. Obrigado a vós, Romeiros do Bom Jesus. Que Jesus continue vos abençoando. Amanhã, no mesmo horário, nos encontramos, olhando para o Cristo sacramentado. Dê uma salva de palmas para Jesus que passa no seu meio. E vamos nos despedir cantando. Lenta e calma sobre a terra. Erva os seus braços na mão, na direção do Bom Jesus. Vem brilhar em nossas trevas. E o Bom Jesus nos acompanhe. E o Bom Jesus nos abençoe. Vem brilhar em nossas trevas. Vem brilhar em sua canhada. Vem brilhar em sua canhada. Enelene todos que estão nos assistindo pela TV Aparecida. E tome goza desse bom Brasil e um good signo. Vão se as tramas, chegue a luz Amanhã é um novo dia Vem a noite, meu Jesus Amanhã é um novo dia Vem a noite, meu Jesus Viva o bom Jesus Alapa! Viva a nossa Romaria! Viva o povo de Deus! Quem puder, levante sua mão direita A direita, levante a esquerda também Balança pra lá e pra cá Bata uma mão na outra E agradeça o bom Jesus E cantemos juntos A Igreja da Lapa foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar, meu Senhor, bom Jesus A Igreja da Lapa foi feita de pedra e luz A Igreja da Lapa foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar, meu Senhor, bom Jesus Oi, testando o áudio, vocês estão me ouvindo, tudo bem? Vamos todos visitar, meu Senhor, bom Jesus Seu bom Jesus da Lapa, aceita essa Romaria Seu bom Jesus da Lapa, aceita essa Romaria Porque sou roveiro de longe, não posso vir todo dia Porque sou roveiro de longe, não posso vir todo dia A Igreja da Lapa foi feita de pedra e luz A Igreja da Lapa foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar, meu Senhor, bom Jesus Vamos todos visitar, meu Senhor, bom Jesus Levantando o chapéu agora Para visitar, meu Senhor, bom Jesus Eu já porrei o meu chapéu Eu sou cantor e sou romero Viva Jesus Cristo lá no céu Eu sou cantor e sou romero Viva Jesus Cristo lá no céu A Lapa do bom Jesus Tem água, tem pedra, tem luz A Lapa do bom Jesus Tem água, tem pedra, tem luz A Lapa do bom Jesus Tem água, tem pedra, tem luz A Lapa do bom Jesus Tem água, tem pedra, tem luz Para visitar o bom Jesus Eu já forrei o meu chapéu Eu sou cantor e sou Romeiro Viva Jesus Cristo lá no céu Eu sou cantor e sou Romeiro Viva Jesus Cristo lá no céu Viva o bom Jesus da Lapa Viva Nossa Senhora Animação é nesse clima de festa Que nós encerramos a transmissão do primeiro dia Do tríodo em louvor a bom Jesus da Lapa Você aí de casa, muito obrigada por ter ficado conosco Que você também tenha aproveitado e rezado junto com a gente Amanhã às sete e meia também nós temos o tríodo Novamente o segundo dia do tríodo com o tema Creio na intercessão da Virgem Maria E a partir do programa Terra da Padroeira logo de manhã Nós também já começamos a levar para vocês aí informações Aqui direto de Bom Jesus da Lapa Uma ótima noite para todos vocês Com a pregação de Dom Darcy A serviço auxiliar da Arquidiocese de Aparecida em São Paulo O mesmo que pregou hoje Por falar disso uma salva de Dom Darcy Quero lembrar também que daqui a pouquinho O grupo de alunos do Colégio São José Aqui de Bom Jesus da Lapa Vai apresentar o Baile das Flores Sobre a coordenação da professora Maria Pereira Lembro também que quem desejar participar da campanha Tendo-nos o medo do Santuário do Bom Jesus Faça o seu cadastramento A campanha responsável Tendo-nos o conhecimento Tendo-nos o conhecimento Tendo-nos o conhecimento Tendo-nos o conhecimento Amém. 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 Dona Ventania, Dona Ventania. Sim, senhor jardineiro, es-me aqui, o que queres de mim? Peço para quando passar balarão entre as minhas flores, balareia com mais cuidado, pois as cultivei com muito carinho, pois elas são as mais belas flores do meu jardim. Deixando aqui, deixando aqui assim, ficarei muito triste. Está bem, senhor jardineiro. Prometerei ao senhor que quando voltarei a balhar entre as suas lindas flores, balarei leve e suave. Música 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 Uma salva de palmas, mais animado, mais animado, merece ou não merece? Música Então, muito obrigado aos alunos do Colégio São José e à professora Maria Pereira. Música Vamos, cadê o trompete? Está aqui? Ou já foi? Música Então, nós vamos aspegir os objetos de devoção, né? Que vocês sugeram. Ou quer cantar mais um pouquinho? Meu companheiro está com a garganta inflamada. Música Meu companheiro está com a garganta inflamada. Música Música A cumprir minha promessa, na maior da devoção, desejo ao bom Jesus, pedindo a ele a sua proteção. Música Vou pra casa, vou pra casa, transbordando de alegria. Música Pra voltar no outro ano, pra rezar esta Romaria. Música Pra voltar no outro ano, pra rezar esta Romaria. Música Música Deus Pai nosso Criador, Deus Espírito cheio de luz, guarda pra nós nas alturas as bênçãos do bom Jesus. Música Deus Pai nosso Criador, Deus Espírito cheio de luz, manda pra nós nas alturas as bênçãos do bom Jesus. Vai no peito uma saudade Rodando por meu caminhão Deixo a imagem aqui no bom Jesus Mas a fé viva vai no coração Com Jesus lá nas alturas Não se esqueça de lembrar de mim Pra que eu volte aqui no outro ano Pra rezar bem pertinho de ti Pra que eu volte aqui no outro ano Pra rezar bem pertinho de ti Deus Pai nosso Criador Deus Espírito cheio de luz Mandai pra nós nas alturas As bênçãos do bom Jesus Deus Pai nosso Criador Deus Espírito cheio de luz Mandai pra nós nas alturas As bênçãos do bom Jesus